Olá, eu sou a Ana, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um livro que eu terminei agora a leitura e me deixou aquele gostinho assim de que delícia de história. Então eu vou falar rapidinho, sem me estender demais, é só deixar como uma dica para vocês. Eu li o livro Demerara, do autor Wagner G. Barreira, publicado pela editora Instante em 2020, então livro lançado aí há pouco tempo. É um livro assim de leitura rápida, ele tem 150 e poucas páginas. Eu li em e-book e eu gostei muito desse livro. Ele é um livro assim que tem uma história baseada em fatos históricos, Demerara é o nome de um navio inglês. Esse navio tem uma história por trás dele, ele tem uma certa importância, mas ele vai ter uma importância ainda mais devastadora porque ele é um navio que traz o vírus da gripe espanhola para o Brasil. Então esse navio ele sai da Espanha, essa história na verdade começa lá, nós vamos ter a história do Bernardo, que na verdade é uma história que o autor Wagner Barreira, que na verdade era Wagner Barreira, porque é um sobrenome espanhol e ele foi alterado como sobrenome de muitos estrangeiros, né, ao chegarem no outro país e passou a se chamar Barreira no registro aqui. Ele vai se inspirar na história do próprio avô para contar, né, e compor a história do personagem Bernardo. Essa história começa no norte da Espanha, ali na região da Galícia. Então nós temos a história do Bernardo, que ele perde os pais muito cedo, ele vai morar no orfanato, depois ele sai aos 18 anos e aí ele vai tentando se virar, né, que ele vai, é jogado no mundo, ele vai ter que se virar para viver a vida dele e ele se vira ali dando um jeitinho, fazendo um bico, tirando proveito, né, de algumas situações. É o que a gente diria assim, é um bom malandro, né. Esse é o Bernardo. E um dia surge uma oportunidade, através de um amigo que ele faz, de fazer essa viagem, era uma viagem até a trabalho, para ganhar um dinheiro, de vir, né, para o Brasil. Na verdade, o Bernardo não estava tão interessado no Brasil, ele queria oportunidade de trabalho. E aí ele vem, esse navio, ele é acometido, né, pelo vírus da gripe espanhola, isso já traz todo um transtorno, passageiros adoecem, né, acontecem algumas coisas. E o que é muito interessante é que nós vamos acompanhar ao longo do livro a chegada da gripe no Brasil, né, e nós que vivemos aí, né, uma pandemia, isso acaba, né, tendo toda uma similaridade, né, é curioso a gente ver isso no Brasil, como eram feitos alguns cuidados, alguns cuidados ainda muito ali, precários, naquela época, em relação a se proteger, o que acontecia, né, quando alguém adoecia. O livro não vai se aprofundar muito nisso, não, porque ele vai contar, na verdade, é a história do personagem, a história do Bernardo. Mas, paralelo a isso, ele é baseado em fatos históricos e a gente vai acompanhar esse momento, né, de chegada de imigrantes, esse crescimento da urbanização no Brasil. Vai falar de São Paulo, como era São Paulo na época. Eu fiquei muito feliz que citou o bairro em que eu nasci, né, eu nasci no Cambuci, em São Paulo, capital. E não que o Cambuci tenha relevância na história, não é isso, mas o autor só cita o nome e essa pobre leitora já ficou feliz. Então, é uma história, assim, muito gostosa a história de Demerara. A forma com que o autor escreve é muito envolvente. A gente fica, assim, muito próximo dos sentimentos do Bernardo. O Bernardo se apaixona por uma prostituta. Então, o livro também vai trazer a relação dos dois, né, ele é cheio de pequenas histórias aí, impremeadas na vida do personagem, do Bernardo, que, como eu falei, na verdade, ele é inspirado no avô do autor. Eu gostei muito. É um romance, assim, que dá pra ser lido, se quiser, em um dia só, porque é uma história muito envolvente, te prende, você quer saber o que vai acontecer na vida do Bernardo. E a forma como esse personagem vive as suas experiências, me cativou. Eu gostei demais da leitura de Demerara, foi uma leitura, assim, olha, deliciosa. Gostei demais da escrita do autor. É um autor, assim, que ficou registrado em mim. Quando eu tiver a oportunidade de ler um outro livro dele, já tá na fila. Quero conhecer mais trabalhos do Wagner G. Barreira. Gostei muito de Demerara e vim aqui rapidinho pra indicar pra vocês. Espero que tenham gostado, né, foi um vídeo breve, mas eu queria, assim, só dar uma ambientação e mostrar a minha empolgação sobre essa leitura, que realmente foi uma leitura muito gostosa, valeu muito a pena. Desejo pra vocês ótimas leituras. Se gostaram, deixem um like, isso é um grande apoio ao canal. Ativem aí o sininho das notificações pra serem avisados toda vez que tiver vídeo novo. Um beijo e até o próximo. Tchau!